Oi pessoal, tudo bem? Hoje, como vocês podem ver, eu quero falar para vocês deste aplicativo aqui. É o Sai Questões. O Sai Questões é um aplicativo pensado principalmente para auxiliar os alunos do ensino médio. Através dele, você pode buscar questões por disciplina, assunto, ano, modalidade, dificuldade, pensando sempre o foco no Enem. Nesse aplicativo, você vai achar todas as questões de 2009 até 2017 e vai poder facilitar o seu processo de estudo, buscando, por exemplo, uma disciplina qualquer como Arts, por que não? E checando todas as questões do Enem sobre aquele assunto específico. Assim fica muito mais fácil estudar, não é pessoal? Então, além disso, por esse aplicativo, você pode ter uma interatividade com o nosso livro pela tecnologia do QR Code e ter acesso às nossas exclusivas videoaulas que ajudam o aluno a resolver cada uma das questões do Enem abordadas no material.